E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno, mas Íamos nos casar, tudo estava pronto Não havia uma nuvem no céu Nada de nuvens no céu Bruno chegou já tocando terror Trofão, sem querer assumir o meu papel Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha, e eu começo a me perder A bola pega sombrinha, já começa a se crescer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do Bruno murmurando Como um som de areia que não para de escorrer Bruno com seu dom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Com suas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal, vive no porão Se chamar o tal, verás o apagão Quando for dormir, vai te consumir Ei, 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 ei Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Falou seu peixe irá morrer e correu Não, não Previu o meu corpo e deu no que deu Me disse seu cabelo vai cair e aconteceu Não, não Não vai fugir se a sorte te escolher Me falou que a vida ideal no momento viria pra mim Me falou seu poder vai crescer como as vinhas deste jardim Hoje Mariano vem aí Me falou que o homem pra mim não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Nem vem Não quero ouvir nenhum voz Com sua sua voz Eu sou um Bruno Sim, sou um Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Isabela, seu pai chegou Eu não sei se não se torna mais Ainda não tem o dinheiro ao meu Quando for um coração Se torna mais Se torna mais Se torna mais Mas não é que nem eu não sei Se eu não me lembro A boa amiga só briga Estou com a voz que eu sei Estou com a voz que eu sei Chegou Não fale do Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Não pense sobre o Bruno Não pense porque eu falei sobre o Bruno